E aí galera, tudo bom com vocês? Como vocês sabem, hoje é dia de dicas para os professores, então bora lá pra mais um vídeo, hein? E hoje, como vocês sabem, né, esses dias que eu sou aqui em São Paulo, estou convidando algumas professoras pra fazer o vídeo de quarta-feira. Então, hoje vamos ter uma atividade com a professora Tati, isso mesmo, aquela professora que já veio aqui fazer um vídeo conosco semana passada e hoje ela vai estar de novo aqui no canal com a gente, então bora lá ver a atividade com a Tati. Olá galerinha, eu sou a professora Tati e eu trouxe uma dica bem bacana para os professores estarem fazendo nesse ensino remoto e também para os pais realizarem com os filhos nessa quarentena. Pra isso eu vou usar dois rolos de papel higiênico e dois brinquedos. Vamos lá conhecer qual é a brincadeira? Vamos começar a brincadeira com a Isa e com a Grazi. Pra isso eu coloquei dois rolos de papel higiênico e dois brinquedos na ponta. O objetivo é a socialização, coordenação motora e a competição. Vamos lá meninas, pra brincadeira? Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Ai meu Deus! Ai, chegamos juntas! Êêêê! Bom galera, espero que vocês tenham gostado dessa atividade de hoje. É uma atividade que dá pra fazer nas aulas remotas e os pais também podem estar trabalhando em casa. Você vai trabalhar muito em coordenação motora, socialização e também a competição. Bom gente, é isso. Muito obrigada pelo carinho de vocês, obrigado pela atenção. E olha, não se esqueça, tá? Se inscreva no canal, você que caiu aqui de paraquedas. Entre lá no meu Instagram, se tá aqui ó, vou deixar aqui linkado aqui pra vocês. Entre lá, que eu sempre estou postando algumas coisas em tempos reais. E não se esqueça, hein? Dê o seu like aí pra ajudar o canal a crescer. Muito obrigada e até os próximos vídeos. Bye! Tchau!